Aos 26 anos, Letícia Laranja é um dos rostos novos apresentados em Terra e Paixão. Ela interpreta Flor, garota de programa que é apaixonada por Caio, cria uma filha sozinha e trabalha de garçonete no bar de Cândida. Rejeitado mais uma vez por Aline, o irmão de Daniel se sentirá sozinho e vai procurar a garota de programa para superar o fora que terá levado. Flor ficará animada ao ver o agroboy, mas ele logo deixará claro que não quer namorar a prostituta. Apesar de já estar evidente para quem acompanha a trama escrita por Valsir Carrasco, que Caio transa com Flor e que ela não o trata como um cliente, as primeiras cenas tórridas do casal estão previstas para irem ao ar a partir desta sexta-feira, dia 2 de junho. O que mais você quer saber sobre Terra e Paixão? Deixe seu comentário aqui. Até o próximo vídeo.